Ah, é muito gostoso a gente poder reunir os velhos amigos, conversar um pouquinho e acima de tudo experimentar essa comida deliciosa, né? Então, o clube tá lindo, tá super bem administrado, tá super bem cuidado tá cada vez melhor, então de parabéns! Ah, uma delícia, ainda mais por apreciar a cultura árabe tá muito bem caracterizado o local, a gente tá entrando no clima a noite tá bem agradável, tá sendo muito interessante rever os amigos, as pessoas que a gente gosta de encontrar no dia a dia Ah, eu tô achando muito interessante, né? Acho que é fundamental ter esse resgate, todas as culturas e... tá super bonito, tô gostando bastante O que você mais gosta das atrações da noite libanesa aqui do clube Monte Libra? A música! Eu venho pela música! A comida é boa também! Você gosta também? A música! A música! A música! A música! Olha, está sendo muito animada, muita gente, muito concorrida. Um sucesso, como em todos os anos. O que o senhor mais gosta da noite libanesa? O fato de ser libanesa, que tem todas as características. Eu acho maravilhosa, tem que todo ano ter incentivo, venho, trago um monte de amigos, porque tem que trazer o Líbano, tentar trazer o Líbano para o Brasil, a festa é linda, então isso aí, vale a pena. A atração, principalmente a música, que eu adoro, eu morro de vontade de fazer a dança do ventre, porque eu gosto da vibração das batidas, da música árabe, e gosto muito da comida também. E do ambiente em si, toda essa decoração, você entra realmente na cultura. É uma noite fantástica, a música envolvente. E um jantar, que é uma coisa assim dos deuses. Parece que a gente está, não, parece não estamos no Líbano. Eu vim com uma amiga que é sócia daqui, e ela já havia me falado dessa senhora que faz esses pães, que é super interessante. A gente já entra por uma tenda linda, é recepcionado com tâmaras de boas-vindas. É muito bacana, estou gostando bastante. A gente já entra por uma tenda linda, é recepcionado com tâmaras de boas-vindas. Música 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 Chames TV tem o apoio cultural de Saraiva e Ezetec. Tem gente que quer um livro para relaxar. Outros para trabalhar melhor. E tem gente que quer um livro e nem sabe disso ainda. Música Música Na Saraiva tem cultura, informação e diversão. Música Livros, CDs, DVDs e Blu-rays na mais completa rede de livrarias do país. Música A Saraiva tem tudo o que você quer e muito mais. História Cultura Religião Gastronomia Negócios Festas E a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Chames. Música 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 Música